Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra parte da piseira, e ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava Debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis cansis, encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os voos, eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado Que partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou o colônião, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, e o tempo ainda não deu fim A tafera velha de sabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi